Acionou a Municipal Luiz Eduardo Magalhães A CIDADE NO BRASIL 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 Pai Santamaro, a nossa querida Fibusa, que muito nos acolhe a sua presença no dia 5 do 7 de setembro. Viva o Santamaro, vamos incidirar a nossa cultura. Música 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 Boa, velho. 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 E mereça que maravilha Muito bem, é Focuso de Santa Marta a purificação E ali vem o nosso querido Complexo Malu A escola Herodídeos Lagos mais conhecida Herodídeos Lagos mais conhecida como Complexo Malu Apresentando a tradição do bebê e a sua importância na cultura afro-brasileira Então parabéns aí a todo o pessoal Música